Música Começou a colheita da nova safra de café arábica no Brasil, mas mesmo assim os preços dispararam em maio. Segundo pesquisadores do CPE, um dos motivos que reforçou o aumento de alta foi o clima desfavorável nas lavouras nacionais. E agora em junho, alguns produtores do sul de Minas necessitam de sol para a secagem dos grãos de forma mais saudável. E para os próximos cinco dias, pelo menos, a notícia é boa, não deve chover aí na região. Em Alfenas, Minas Gerais, por exemplo, a colheita de café segue com tempo firme. Dá só uma olhada nos próximos dias. Nota-se pouca chuva prevista aí para a região, uma pancada, mas com baixo volume, 4 milímetros. Isso indica maiores períodos aí de sol. E até o dia 10 as temperaturas ficam bem elevadas, passando dos 24 graus, depois disso os termômetros diminuem um pouco. Algo que é bem favorável para a secagem do café. Agora, enquanto o valor do café tem valorização no mercado, o algodão não segue o mesmo ritmo, não. Em maio, o indicador CPE registrou recuo de 2,5% na pluma. E segundo o boletim do E-mail, o algodão que foi plantado na segunda quinzena de fevereiro sentiu os impactos aí da pouca chuva que ocorreu no mês de maio. Grande parte dos estados do centro-oeste está com baixa umidade do solo, com exceção de Mato Grosso aí, por conta das instabilidades nos últimos dias, mas que ainda não aliviaram aí a situação das lavouras. E a situação não deve ser diferente, em primavera do leste teremos nos próximos 15 dias tempo firme e temperaturas bem elevadas, o que deve aí deixar o solo bem seco na região.